Música 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 Nice O Rodrigão que estava me contando é que na verdade estamos em Brasília hoje de um show aqui, mas ele não é de Brasília. Ele veio de Teresina para Brasília para ver o show aqui. Estava contando o que ele viu lá no Piauí Poca, o Almar, o Angra, aquele show do Piauí Poca foi um dos primeiros. Eu acho que este é um pecado da banda dos nossos. Obrigado por ter vindo. Obrigado. 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 Música Ah moleque Estamos aqui em Porto Alegre Acabamos de desembarcar Aqui ou não é? Chegamos Agora deixa eu fazer uma pergunta importante Chegou tudo? O Bruno Chegou tudo? Chegou Tem certeza? Você coloca uma grana nisso? Bora 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 Mas ele não é da minha turminha Enfim Agora a gente vai entrar num ônibus Para Novo Hamburgo Onde faremos o show hoje a noite É novo o que? Eu tenho uma Novo Hamburgo na mão ou não tenho? Na mão? No momento ou nos pés? Sim 11h30 chegamos em Novo Hamburgo Hoje tem Renatão Confessa pra mim Você está feliz? Eu estou muito feliz Muito feliz de ter chegado aqui De conseguir até chegar aqui Esse aqui já está assinado também Entendeu? Estou dando uma regulada aqui no microfone Canta aí no volume do Fábio Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Parece uma arara Que porra é isso? Quebra a baqueta Quebra a minha baqueta na passagem de som Ele está gritando na frente do Broca Brincadeira Tá com seus contatos A tomba feliz Cara, eu tenho que passar o som na bateria Com a força que ele toca Não sou eu que quebro É ele que quebra Entendi E aqui eu não sei cantar igual ao Fábio É impossível Impossível alguém cantar igual ao Fábio Eu só sei gritar assim AAAAAAAA Quebra a palavra Uma hora Eu ganz pou cours Ou seja A caveira Também Música Tchê, descendo E aí, Tchê E aí, Tchê E aí, Tchê Tchê, guri Vai pro peito Fechou, hein? 10 minutos pra entrar? Hoje vai ter uma show Pesada Música nova, né? Música nova Sim Pesada Vai ter Choleta ou não vai ter Choleta? Vai ter Choleta, não ia ter mas agora vai Puxa vida Vai ter um Choleto 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 Choleta Choleta E alemão Choleto Choleto Não, isso aí é um dog alemão E alemão, como que é? Choleto 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 Talvez é bom Talvez é bom Acho que sim Tudo bem, tudo bem certo Sim, claro Choleta 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 A CIDADE NO BRASIL São o que? Agora, me ajuda aí. 6h15 da manhã? Que hora você acordou hoje? Eu acordei hoje 5h10, mais ou menos. Acordei às 5h15. Você? 10h para 5h. Na verdade, eu não ia acordar às 5h10. Eu ia ter ido dormir às 2h? Exatamente. Isso. Exatamente. O fato é que nós estamos aqui no aeroporto de Porto Alegre, pegando voo para Floripa, né? Sim, nós estamos utilizando o sentimento preferencial. Mas é porque o Russo está aqui. É, fala do Russo. A gente tem licença do Russo para poder usar isso. Eu dizia que o Russo é usado nas escolas de medicina como exemplo de um corpo de decomposição. Exatamente. Olha ali, olha. O cérebro, claramente, foi o primeiro afetado. Eu já estou afetado há bastante tempo. Meio afetadão. E o Mago? O Mago está meio avariado também. O Mago sofreu uma maresa em sua carcaça. A carcaça do pai dele, meu Deus. Ó, Fábio, você não gostaria de horizontalizar a carcaça do seu pai agora? Realmente. O Fábio, ele foi falar que queria horizontalizar a carcaça do pai, mas ele falou que queria horizontalizar a carcaça do meu pai. Aí você pode, pode significar que você quer matar o seu pai. Ou colocar ele para dormir, né? Pode ser interpretado de uma das formas. Tem vários indicados aí a serem examinados, né? Não sei o que ele quis dizer exatamente. Eu espero que o pai dele seja bem nesse momento. Olha lá. A gente tenta aliviar do busto, mas olha aí, ó. Assiste aí e põe nos comentários aí. O que você está vendo? É um cara saudável, é um cara que está de bem com a vida. É uma pessoa que te transmite assim um sentimento de bem-estar. De longevitude. É um retrato da saúde. Tipo, essa curva que o pescoço dele está fazendo, o meu não faz. Isso aí já foi, entendeu? É uma coisa da não-salvomia. Até onde pode durar um corpo. Já tem umas vértebras mais frouxas ali, né? Já precisando dar uma apertada no... É, está com o tirante. Mas o tirante me sofre. A roça do tirante já está... Já tem uma protuberância aqui. Agora ele não deixou aqui. Mais conhecido como o dromedário. Pode camarada. Eu tenho pena do Beto. Eu tenho pena do Beto. Eu tenho pena de mim. Você tem que fazer o show inteiro do lado russo ali. Mais um? É, vamos ver. É do russo. Nossa, puta que pariu. O Beto, você tem que conversar agora. Você me confundiu com o russo? Ah, não. Fui sem querer, assim. Bem longe. A distância é bem distante mesmo. Vai conversar que eu sou um ser vivo. Eu tomo de tudo igual o... Matusalém ali do lado. A gente descobriu que o russo fez PA para Ramses III. A gente descobriu que o russo fez PA para Ramses III. É o que diz, velho. Meu pergaminho aqui. A cara é decepção. Está tudo errado, Luiz. Está tudo errado. Bom, sabia que ele teve... Como vai ser o trabalho a ser realizado no dia a dia? Eu vou fazer o trabalho de horizontalização de carcaça de PAI. De PAI ou do seu PAI? De PAI. De PAI, né? De PAI. Cadê o PAI? Vamos lá. Fabio. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer quando chegar no hotel? Acho que eu vou dormir um pouco. Não, não, não. Você falou errado. Nós temos corredos. Eu falei errado. Não é assim que fala. Ah! Você vai o quê? O ori? Sim. Não, não. Eu como uma coisa e depois de sete, oito, oito minutos, eu vou horizontalizar a carcaça do meu PAI. Entendi. 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 O cara vai deitar o PAI, vai passar a rata no PAI dele. É tipo isso que ele tá falando. É, PAI, firmeza? É tudo uma questão de carcaça. Sempre. Entendi. Tudo uma questão de carcaça. É. Acho que faz algum sentido, né? É, mas a carcaça, por exemplo, no momento está verticalizada, né? Sim. E é no momento. No momento, por enquanto, não é isso? Vamos realizar um trabalho de horizontalizar todas essas carcaças, né? Vamos estar horizontalizando, né? Daqui a alguns minutos estaremos... Pra que hoje à noite aqui em Floripa nós possamos fazer aquela chuleta especial. Verticalizadas e... Devidamente verticalizadas, porque fazer a chuleta horizontalizada... Eu acho que seria um pouco empolgante pro público, né? É até um pouco despeitoso, Pissar, né? Eu também concordo, né? Eu também concordo. Falta ali um pouco assim. O Rafael, ele tem a manha de... Mesmo verticalizado, horizontalizado, digamos assim, né? Ele... Em qualquer momento ele dorme e era isso. Foi. Ela ali apagou de uma maneira agressiva. Várias vezes. É uma semi-morte, né? Eu tava com câncer. É uma semi-morte. Ele desliga, né? Ele tem o botão do off, assim. Ele é... Será que ele é aqui? Em Augusto? Ele tem um cidrobovino. O russo, ele não dorme. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o russo, sabe que ele não dorme, né? Ele falha. Tá perca de sinal? É isso? Foi aquela... Pane elétrica. Sinal forte, né? É, o que foge essa regra, né? Que a gente falava sobre o corpo estar verticalizado, o russo foge um pouco essa regra, né? É que ele não tem muito formato, né? Você nunca sabe se ele tá na vertical, no horizontal. Ele é tipo uma geleca. Não tem forma definida. Que geleca, porra. A moeba. A moeba. A moeba. É. Olha lá quem foi o Chuck Norris falando. A moeba é mais legal. Chuck Norris falando. Você é o Chuck Norris? É o Chuck Norris. É, eu expliquei. Miniatura. Explica isso pra mim. Cara, eu não sei. Ele que inventou isso aí. Eu não tô entendendo também. Ah, é piada do russo? Então deve fazer o menor sentido. É, piada do russo é o NIS. Foi eu que inventei? Não foi, tá vendo? Quem foi? Quem foi? Foi o Satanás. Não, foi você. O Satanás ali, ó. Não precisa termos, né? O russo. Não, foi você tá ovulando o louco ali, ó. Então, existe uma explicação pro Chuck Norris? Qual que é? É, eu não entendi também. Ele falou que eu amassa a bateria. É, não pode passar o som na bateria que ele amassa a bateria. Ele acaba com a bateria. Não sei porquê, né? Mentira, a bateria fica perfeita. Tá aí, ó. O chefe não me deixa legal. Chefe. Eu tenho uma bateria numa condição legal, uma condição bacana. Gosto muito do rapaz. O russo, ele tá fazendo alegações que não cabem, né? Não tem fundamento. Fazer um bullying. Rússio, o que que você falou sobre o baixo do pai? Bonito, hein? Bonito, hein? Puta só. É sempre o trator. Sempre vem direitinho. Não, não, não. Mas eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Que você declarou recentemente que nem precisava trabalhar. Que quando chegava o som baixo na frente você fingia que girava o botão. Só pra não ficar chato. Mais ou menos isso. Já vê, ó. Em todos os shows. Em todos os shows. Mais ou menos isso. É o único que não me dá trabalho. É isso aí. O único que não dá trabalho? O único que não dá trabalho? É, antigamente havia pelo menos um respeito. O único que não dá trabalho? Um respeito ao artista. Pelo menos quando eu não tava na frente do artista, né? Hoje em dia, é isso aí, ó. Essa palhaçada. Tá bom. Pela sua declaração, eu vou até te poupar do bullying pelas próximas duas horas. Duas horas? Três, três. Você não vai aguentar. Três, três. Até a hora do almoço. Não tem como ficar duas horas ao lado do russo sem fazer um bullying. Não tem. Mas eu tenho que parar agora porque minha câmera já tá derretendo. Eu tô filmando muito. 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 Música A Morena é massa demais Olha quem apareceu aqui pra dar o ar da graça Tá aquela, né, pintada Você veio dar uma pintada por aqui? Vim dar uma pintada, cara Vim dar uma pintada, eu fiquei com saudade de você Vi que você tava aí, eu falei, vou dar uma pintada Só pra minha cara, você veio aqui dar uma pintada Entendi Música 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 tu gosta desse ladinho? fica de ladinho vai que o papai gosta de ladinho é... oh padrão, deixa eu explicar uma coisa pra você o youtube hoje em dia preza muito pelo conteúdo family friendly verdade... eu sei, essas coisas eróticas me disse que é algo mais family friendly Do que... Domingo de ladinho ali... É... Domingo de ladinho... Domingo, só domiço... Se sou maldoso, eu falei do ladinho e da cabecinha... A cabecinha do pai... A cabecinha do pai... Caralho, barulho... É mesmo como... Horizontalizar... Horizontalizar... A carcaça do meu pai... Agora eu vou... Esse papo tá ficando meio estranho... Eu acho bom encerrar... A gente chegou à conclusão que... Horizontalizar a carcaça do meu pai... É tipo matar o pai, assassinar o pai... É isso... É... Botar o pai pra dormir... Na verdade, eu estava falando da cabecinha... Do corte da cabecinha dele... Do corte da cabecinha dele... Toda cabecinha tem um corte... Exatamente, por isso que eu estou falando... Do corte da cabecinha dele... Mas por que você está dormindo... Só por querer ver a cor... Eu nunca ouvi falar de uma cabecinha sem corte... Sabe o que acontece? A cabeleira não fez o corte direto... Não, não posso... Não fez então o corte... Não olhou o corte certo... Por isso que ele fez isso... É verdade... Mas ele canta bem... Ainda bem, né? Graças a Deus... Canta bem... Canta bem... Canta... 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 De ordem urológica... De ordem urológica... 100 mil... Sim... Estou precisando de outro curso de português... Sim... Este é outro nível... Galera... Avançado... O nego lançou aqui de ordem urológica pro Fabio... Imagina... Cê imagina que a partir desse momento... O universo chegou hoje... Muito interessante agora... Hoje o diretor do clipe, o Thiago... Começou a dar umas instruções... Thiago B... É... Começou a dar umas instruções pro Fabio... Começou a falar muito rápido... Deu umas gírias... Uns termos assim... Aí eu virei pro Marcelo e falei... Mamã, você acha que o Fabio entendeu? Vamos fechar entre 30%... Do que ele disse... Acho que uns 30%... Mas eu quero... Não... Como você desenvolveu rápido o seu português... Cê fala muito bem... É porque português é uma língua filhinha da puta mesmo... É difícil... Não é fácil... Não é fácil... Não é fácil... Quando falado... Eu mesmo... Por exemplo... Se eu conversar com o Dedé... Eu não entendo a metade do que ele fala... Mas ele não fala português... Eu falo Yoruba... Mas eu acho que... Nem o Dedé entendo a metade dele... Yoruba... Um abraço ao Dedé... Um abraço ao Dedé... Dedé... Meu rei... Mas seja sincero... Nem você se entende... Nem você se entende... E ele sabe que os outros não entendem... Tem problema... Bom... É isso... Eu vou encerrar essa transmissão... Acho que o papo fica mais feio... São 7 minutos... 7 minutos e 20... De pura merda... Aí entendeu... Vertão... Vertão... Me desculpa... O livro da merda é... Olha... Elas continuam sérias... O papo aí... Do contrário... É... Eu nem sabia que era isso... É não... Olivia... Ai... Larga esse vinho aí... É... É o que me resta... Isso não é profissional... Viu? Mas não é pra ser... Estão causando... É o que me resta... Não vi uma ação não... Esse de louco... Quantas páginas tem essa ação? 51 de texto... Juiz... Meus pésimos... Essa tanta deu mil reais... Agora chegou a conta aqui... Que vinho tem 342 reais... Você pode ficar tranquilo... Eu tô dando a minha parte aqui... Cara... Eu vou dar a minha parte... Não vai faltar lá em casa? Eu vou dar em campinho... Não... Brinca à vontade... A moça tem todo o tempo do mundo... Pra esperar a gente fazer palhaçada... Moça... Você aceita... Gente que lave? Ela... Ele... Você entendeu o que ele quis dizer... É... Ele tem uma dificuldade de inspeção... É... Tá fudido... Moça... Moça... Você aceita a gente que lave? O que isso significa? Pelo amor de Deus... Nem em português... Nem em espanhol... Isso não significa nada... Caralho... Você tá falando de Havana, Barão... Não... Calma aí... Não, não, não... É... 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 É...